. Caralho. Apagando. O que? Buraco da nada. Ó gente, nunca vi um carro com apagador, não. É, esse aqui é da ventoinha. Esse carro tá com buraco ali no radiador. Não bem no radiador, naquela mangueira lá em cima, é no radiador mas na mangueira. Então esse cara ele só liga a arma, a arma a ventoinho quando ele está em 90 graus. Aí se deixar ele para poder armar logo a água esquentar muito, aí começa a vazar. Aí se eu não deixar esquentar muito, ela não vaza não, entendeu? Entendi. Aí eu instalei a ventoinho direto. Aí subiu a temperatura esse papo no apagador ali. Não, aqui já liga ele direto, aqui já está ligado, aí eu vou e já ando com a ventoinho ligado. Ah, já ando com a ventoinho ligado. Para manter a temperatura baixa, francamente. Soluções técnicas aí gente, de última hora, tá vendo? E aí 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 E aí